Galera, me perguntaram aqui se vale realmente a pena o esforço de colonizar. Quaca, colonizar vale a pena? Porque é tão chato, tipo, eu não gosto de fazer isso, vale a pena? É o seguinte, olha só, no geral, a melhor coisa que você pode fazer pra sua economia é colonizar. Colonizar é um dos melhores mecanismos pra você conseguir uma economia mais forte. Basicamente, você não precisa de guerras pra colonizar, no geral, certo? Contudo, olha que coisa, você não precisa de guerras pra colonizar, por quê? Porque você simplesmente clica na província e manda o seu colonizador. Contudo, e daí presta atenção nisso, galera, contudo, o melhor jeito de colonizar não é mandando o colonizador pra uma província e deixando isso. O melhor jeito de colonizar é mandar o colonizador aqui e na hora que ele começar a fazer a província aqui, você declarar guerra em todos os nativos. E conquistar esses territórios nativos, tá? Esse é o melhor jeito de colonizar. Você mandar o seu colonizador pra cá e quando ele aparecer aqui, que ele começar a colonização, você atacar essas outras províncias e ganhar elas, tá? Esse é o melhor jeito de colonizar. É você vir aqui pra África, pra pegar o Ivory Coast aqui, você começar a colonizar essa região aqui e então atacar a região de Trade Company aqui. É você vir pra cá, colonizar essa província aqui e tomar todas as regiões de ouro aqui. É você começar a vir aqui e ter um colonial range, na verdade, da região da Índia aqui e você conseguir uma dessas províncias, por exemplo, essa aqui, e pular aqui pra Índia e conquistar esses territórios. É você vir aqui pra zona da Spice Island aqui, você conquistar um desses territórios, começar a colonizar esse lugar e conquistar os territórios desses caras, tá? Esse é o melhor jeito de colonizar. O melhor jeito de colonizar não é mandar um colonizador pra cá, aí você espera lá três anos pra colônia ficar pronta, aí você coloniza a próxima, aí você espera mais três anos pra ficar pronta e você conquista a próxima. Isso não é, isso é ruim, isso é péssimo, na verdade, tá? No geral, de novo, capitulando, você quer mandar o seu colonizador pra cá e atacar os nativos. No geral, você quer isso. Assim você faz sua nação colonial mais rápido, assim você começa a ter frutos mais rápido da sua nação colonial, ela começa a mandar ter seus chests pra você mais rápido e sua economia explode, tá? Por conta disso. É o melhor jeito, disparado, galera, o melhor jeito pra você ter um boost econômico no início do jogo é colonizando. Ah, ué, aqui depois do início do jogo, qual que é o melhor jeito pra sua economia? O melhor jeito é aumentando sua produção, porque a sua produção vai influenciar diretamente no comércio e vai influenciar diretamente na grana que você ganha de produção. Você tem aqui produção, você tem comércio. Se você aumenta sua produção, você aumenta as duas coisas, então as duas coisas valem a pena. Sacou? Então é isso.